E aí 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 Boas pessoal daqui a todos os meus vizinhos pessoal 10 minutos totalmente rambam pessoal Bué mas bué de vocês pediram para eu gravar Sim Simi Simi Sim Simi que é tipo Mas cena bué É fucking random Simplesmente nós falamos com ele e ele fala connosco Tipo e é um programa tipo meio troll E que diz cenas assim e tal Vou tentar trolar com Sim Simi Estamos aqui prontos para isso Desde já pessoal deixarem likezinho mesmo Rebentar os likes E vamos ver o troll que conseguimos arranjar aqui Ok Não sei como é que isto é que está um bocado complicado Mas pronto eu vou me tentar virar mais Para trolar o gajo vamos ver as bocas que ele vai dar Bora lá então E ele começa aqui a dizer olá Eu vou lhe dizer vou começar bem Olá chefe olá bem e você Eu vou lhe dizer tudo bem E ele estou bem cheira modas Não percebi vou lhe dizer mesmo não percebi Não percebi calma não percebi Burro Percebeses olha o filha da puta É percebeses Vou lhe dizer então Aprenda Aprenda a escrever Aprenda a escrever Se você deixar eu te chupar antes As bem Depende És uma rapariga? Não rapaz então Então Muito simples Fote Andas para a minha cona És rapariga? Não Sou um rapaz Estão andas para a minha cona És rapaz com cona? Sou com muito orgulho Ah então És Emma Freud E daí? Nada? Tudo bem Tudo bem Para quem não sabe Freud Tem pila e vagina Tudo e com você Outra vez Vou lhe perguntar outra vez Sim infelizmente Mais do mesmo vergonho disso Quando estou sóbrio Ah estás sóbrio Costumas Pessoal ser Costumas Ficar com umas ideias Gostas Da mãe Do ultimate Sim é muito aberta e boa Costumas da mãe do ultimate Sim é muito aberta e boa E a mãe Do Nightmare VC Ah a Mairis? Não Ah não posso meter o nome dela Não é esse O nome O nome Dela Desculpa então qual é? Nem eu sei Normalmente Falámos pouco Qualquer coisa Que não fosse com você Causadoria Tédio Ah Gostavas De ter relações Comigo? Gostavas? Sim Gostosa Sexy Delícia Mas eu sou o rapaz Mas eu sou o rapaz Sorri Pensei que você fosse uma rapariga Mas não sou Mas não sou Mas não sou Ah tá bom E agora? E agora? Segue a Amanda Dias no Instagram Que dá tudo certo Não sei quem é Não sei quem é Sabe de nada Sabe de nada inocente Sei que o Português Street Já te Enrabou Duro E pé rapado Com salário atrasado É a Street Tá muito mal isso Tá muito mal Vamos ver mais Quem Quem é melhor No FIFA Quem é melhor No FIFA Tiagovski Ou Ultimate Está aqui o momento Da verdade Não tem Como escolher apenas um Ah vida da puta Vai-te a fuder Vou dizer mesmo Vai-te a fuder Vai-te a fuder Vai tu seu caralho A tua mãe A tua mãe É que me chupa O caralho Pessoal desculpem lá Este episódio é para 18 mais A tua mãe é que me chupa Da puta Que nois Da puta Ok moço Como é que eu vou responder a isto Uma resposta mesmo à voz Vejam isto Eu por ti Tenho respeito Tudo bem Desculpa Às vezes a zero E eu vou dizer agora Tenho respeito Porque A minha mãe Sempre me Ensinou A ter Ensin... En... What the fuck Ensinou A ter respeito Pelos Deficientes Isso aí Respeito Dociente 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 mesmo Dociente Não sei eu O que é Não é o que é chupa logo Chupa logo Ai filha da puta Fdp mesmo No cu do vivo Ou no... Peraí Sabes Porque é que O elefante Não arde O lags lá no fundo gosta de ti Só que tenho vergonha que diz Esperas um tempo e pode ser que ele assuma Gostas de ver mais Survival games Ou sky wars Será que ele está dentro do assunto? Não sei posso experimentar em ti? O que é? Estou de brincos Não brincos Peço desculpa Não brincos Comigo Sou amigo Do Zenando Eu também Ele vai pegar na saída da escola arrombando perdogoso Eu Estou De férias Eu sabia Amor Eu assumo a paternidade Chupa-mos De ti Não quero Nada Nada Pensa que me engana Mas é que ela está enganada Pessoal Tenho que dar aqui um cortinho Mas pronto Como é que é? Eu disse Supa-me Esti no carnada E ele pensa que me engana Mas ela que é enganada Vou dizer Isso É Uma música Sim mestre Sou o teu mestre Sou o teu mestre E Queres que Te ensine O que é? A fazer o 69 Oh Isso Isso É muito fácil É mesmo Tu Chupas Eu lambo Cabrão chupa-tu Não Eu Só gosto De Vagina Eu gosto de vagina também Então Estamos mal 3 3 Menage 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 Claro Bem Vou dizer Deixemos desta conversa Conta-me uma anedota Não Porquê? Porque a tua mãe é uma pergunta e se toma Diz-me uma anedota 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 O melhor do mundo Todos deviam aprender com ele Ele é simplesmente o melhor e o mais humilde Sim sim E sabe quem é o Tiagovski Agora conheces o Ultimate G-Dragon Não Peço desculpinha Conheces Conheces o Ultimate 465 Bom youtuber Só bom 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 Adoro Conheces o Nightmare B-Aficial Sim Ele é o meu chefe Ei Tens um chefe Tens um chefe E no cu também Este queres diz coisas que nem sentido fazem Mais mais Por exemplo Curtes Do Rick Fazeres Sim A da tua mãe Tudo a ver Tudo a ver O street Trollote É como eu fiz Como tudo Ah Está a gostir Esta Está a gostir Deixa eu ver Deixa eu ver mais Vou perguntar Jogas Jogas Alguma cena Joga enquanto Com a tua Joga enquanto Com a tua mãezinha Ai filha da puta A tua mãe A tua mãe de 4 Aqui Filho da puta A tua mãe de 4 Aqui Pronto Esta merda O que aconteceu Voltei atrás Está a brincar comigo Não vamos retomar A tua mãe de 4 Aqui Também quero A tua Sim minha Ok Tu lá sabes Tu lá sabes Tu Vou perguntar Tens que Idade 78 É lá És um pouco Velho Não Gosto de merda Gostas Do Ultimate 465 Sim O R Vai se casar Com a Nia Conta-me Uma piada Não Porquê Porque Em pergunta É separada É Então Porque Tudo junto Se escreve Separado E separado Se escreve Tudo junto Meus pais se separaram E eu dei meu cu Para viver Porquê Não tinhas Dinheiro Ou era Só Por prazer Peça a um amigo O que é Quer de queijo Não me dizes Coisa Com coisas Eu sei Mas está tudo bem Com você Está Estás Preocupado Estás Preocupado Um pouco Será que o mundo Vai acabar Um dia Um dia Quem sabe Brain Machado Meu primo Parabéns Parabéns Obrigado Quero os aplausos Para mim Não dou Não dou Mas a Yandra Dá e cobra Cobra muito Ela Cobra muito Ela Aquela Aquela puta Como ela Até Quatro E quanto Pagas Quanto Pagas Eu pago Uma queca A tua mãe Filho da puta Vai Outro 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 Vou escolher Outro 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 Ninguém Feliz 69 Eu também Sempre Lá Mais Um Pau Também Parece Uma bacia Com ovos Deixa Sempre Mexe-los Com a Batedeira E a tua Abó Está toda Adragada Porque eu Estive Dentro Dela E a tua Mãe São Deliciosas Curtes 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 Velhotas Sim A da tua Mãe Este Cais Só Leva As Merdas Para Tu És Doente Você É Seu Veado Veado Não Mais Para Caralho Come As minhas E as Beninhas Todas E eu Papo Tudo Mano Tudo E contigo Dás Dás-me Doenças I have no Response Please teach Me Não te ensino Vai ser mesmo Não Aquilo tinha Que se clicar Ali Não te Ensino O martelo E Curtes Dos Vídeos Do Tagovski Tagovski E há Principalmente Do Addi Diogo Esse fez um Ace No Lola Não Não Jogo com Bronzes Sou Gold Hum Curtes De Ver Vídeos Do Tiagovski Adoro Aqueles Vídeos Do Iana Locas Gaming Do Tiagovski Conheces Puta Puta Sim É o meu Youtuber Preferido Gabriel Maio Gabriel Maio Um abraço Para você Se tiver Alguém Que deixou A resposta GG Tiagovski Tem 50 mil Inscritos Mais Melhor Youtuber Do Mundo Um Coração Um Coração Amo Sim Sim Eu também Love You Love Sim 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 Caga Depois disso Love You To Ah Pouser Dodge Such Such Skill Such Skill Sim Você não Tenho Não Tenho Escrevi mal Kebab Kebab Bem bom Sim Sim Tudo Você Dormiu Bem Sim Com a Tua Mãe Eu sei Tu és Meu Pai Que idade Tens Tenho Um Dois Três Quatro De Oliveira Quatro Que idade Tens Quantos Anos Tem Anos Com o Um Ah Ele sabe Quantos Anos Tens Agora direito Os que forem Precises Para te arrombar Ah Filha da puta Mas dizes Que sou Teu pai E eu Só tenho 20 anos Desculpa pai Agora eu não posso falar Não Por 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 que Filha da puta De teclado Por que Filho Então Porque a palavra Existe Cinco Vezes Cinco Foda-se Isso é outra vez Da página Estão a brincar Comigo Vou-lhes outra vez Cinco Vezes Cinco 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 Vezes Cinco Mais Cinco Menos Cinco Vezes Cinco Cinco Mais Cinco Menos Cinco Não sabe Burro Burro Memo Burro Sei que não sou Não nego Sei que sou Não nego Paz Sabes Falar Inglês Shit Só isso Isso o que Tô mãe Também A tua A tua A apanhar Bananas A tua A saltar Saltar Para apanhar Moedas Chupa Nos Foda Puta Tu Babadir Já não tens Resposta Ai Gostas De levar No rabinho Não, mas já fui ao teu Só que não Soco sim Nem escrever Nem escrever, sabes, é É porque eu sou burro Muito burro Se eu fosse você assim Filha da puta Mas eu sei mais que tu Palhaço, palhaço Desculpa meu bem, acho bem Ainda bem Futebol Clube do Porto E ter um campeão, o que não Benfica, é uma valente merda O que é a puta puta Benfica, melhor Melhor do mundo O Boi Fica é uma grande merda O Porto é o melhor mundo dos Lampiões que se vão Foder ao caramba, Benfica Sempre 33 soa, Porto Não, não, deixa-me dizer Eu vivo em Portugal Parabéns E tu? Tem saudades de quase dar umas pegas na igreja Seu tolo Seu tolo Meu Usavas proteção? Não tens resposta, Zé Não tens resposta Vamos dizer Vamos dizer, tipo Sei lá Gostas de Pila? Ah, e muito E aí? Você e Lucas? Não Só tu Muito rápido Vamos falar um pouco mais devagar disso lá em cima Ah é? Porquê? Porquê? Porque você é linda Você é o caralho Tens raciocínio Raciocínio Lento Your mother What? What? Ele, what? Eu, hoje Falar muito rápido Vamos falar um pouco de bagagem Lento 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 da vida Vai ao Youtube E usa o SuperMind Canais Canais Quem é o Melhor Youtuber Do mundo Tutoriais Muitos Editos E APPs Vale a pena E O Tiagovski Curtos? Não Só não moro a sério Ele estava a apresentar Que eu estava Não Mas fucking Tiagovski Youtuber Gamer Tiagovski Ai o caralho O senhor Tiagovski Que ele é o melhor Youtuber do mundo Por isso Pensa Só mais uma coisa Sais porque é que não sou teu pai Porque a tua mãe não tinha trocas Filha da puta Filha da puta Filha Da puta Mesmo Filha da puta Oi mãe Oi filho Oi mamãe Bebé Bebezinho A tua mãe É que Faz Bebezinhos Comigo A tua mãe que me chupa Ai é? Ai é? Então Vais ficar Para falar sozinho Não A culpa é das estrelas Já é F de puta Então vá Isso é um filme Vou dizer Isso Isso é um filme Desculpa Não é desculpa É chupa logo É chupa logo Ai seu grosso Ai não Ai não Eu Filha da puta Filha da puta Bem Bem Tenho De sair Sério Tem que ser agora Sim Tenho mais que fazer Do que Te aturar Só tenho que me provar Porra Nope Vou sair Escrevendo-me rápido demais Fosse lento Vou sair Pode ir Ninguém quer você aqui Então Tchau Puto Tchau Tchau Volto mais vezes gata E eu volto Quando for Para te dar O abono Filho Quero meu sofá Chupa-me Chupa-me Só vou dizer A última mesmo Tiagovski Tiagovski É quem Otário Filho da puta O melhor do mundo Todos deviam aprender com ele Ele é simplesmente o melhor E o mais humilde Pessoal Vamos terminar por aqui Sim sim Só fiz isto porque Vocês pediram mesmo Muito para trazer Mas isto é bem estranho Estar aqui a falar Tipo com um bote Do computador É mesmo estranho Ele tem tipo Respostas automáticas Mas pá Até é engraçado Eu acho piada Mas não é tipo Para me matar a rir Tipo Yeah Não Mas tem a sua piada Tem a sua piada Mas pronto Pessoal Espero que vocês tenham gostado Aqui deste sim sim Esqueçam de deixar o likezinho Logo já sabem que temos Nomezinho às 6 e meia Isto está mais ou menos desgraçado Mas também acho um bocadinho estúpido Digam aí Mais jogos random Para trazer ao canal E eu vou tentar Ok Pessoal Grande obrigado a todos Fiquem bem Até logo E fui Até logo E aí E aí